Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina Coelho, eu sou fonoaudióloga e professora fono online. Nesse vídeo, a gente vai falar como os exercícios de tráfego vocal semi-coelho são uma ótima ferramenta para ajudar na aprendizagem de uma nova habilidade motora para mudar o comportamento vocal inadequado. O objetivo final da terapia nervosa é a generalização do resultado de um exercício para situações de fala ou de campo. Isso é aprendizagem motora. Para um paciente com queixa vocal que usa a voz de forma incorreta, ganhar uma nova habilidade motora para mudar o comportamento vocal inadequado, existem três fases distintas durante o processo da terapia que a gente fala interligada e interdependente. A primeira é a fase cognitiva. Essa é a fase da compreensão do exercício e do objetivo do exercício. Alguns assuntos como o que causou alteração de voz, como essa alteração de voz se desenvolveu e com quais ferramentas ela será tratada, vão ser discutidas. A primeira é a fase de aprender como fazer o exercício e fazer o acompanhamento da execução. A segunda é a fase de associação. Nessa fase, a nova habilidade se desenvolve. O córtex cerebral desenvolve um novo padrão muscular e os músculos daquele órgão que está sendo trabalhado estão sendo fortalecidos e coordenados para desempenhar a função. É como se fosse o que fazer da fase cognitiva para como fazer. Nessa fase, o novo padrão vocal é estimulado e estendido para diversas condições ou tarefas, que são realizar a formação com variações de frequência e intensidade, por exemplo. Então, a gente começa do simples até chegar ao mais complexo, combinando exercícios e dando carga linguística para ele. O paciente usa pistas visuais, auditivas e sinestésicas para compreender a sensação do novo padrão de voz. E, por último, a gente tem a fase autônoma, que é a habilidade conquistada na fase associativa é convertida em comportamento. Nessa fase, o paciente precisa pensar cada vez menos na missão e pode realizar outras tarefas ao mesmo tempo. Eles devem ser capazes de apresentar complexidade aos exercícios locais e se adaptar bem às variações. O paciente deve ser capaz de transferir um novo padrão de voz para situações habituais de campo ou de compensação. Se os exercícios de trato vocal serem incluídos com isso, eles têm efeito no sentido de melhorar o pedido de sinestésico durante a fonação e monitoramento da emissão. Quando a gente usa os exercícios de trato vocal serem incluídos para estimular a tensão alimentora, a gente consegue alcançar uma voz acessuante, fácil de produzir e com máxima eficiência e economia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acessa online.com.br e se matricula no nosso curso Teoria e Prática dos Exercícios de Trato Vocal Serem Incluídos. Um beijo. Tchau, tchau. Teoria e Prática dos Exercícios de Trato Vocal Serem Incluídos